Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. Policiais militares mineiros começaram esta semana a usar câmeras nas fardas. Estão em operação 1.040 equipamentos que podem ser usados por mais de 4 mil policiais em turnos alternados. As câmeras têm acesso à internet, podem filmar e fotografar e captar áudios. A medida sistemática já é usada, por exemplo, em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. As imagens serão descarregadas por meio de uma base no servidor da Polícia Militar. Segundo a polícia, o sistema não permite interrupção de filmagens, manipulação ou baixar as imagens fora do sistema. A medida enfrenta a resistência do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues, e gera dúvidas entre os militares. Para debater a utilização de câmeras nas fardas dos policiais, eu, Eustáquio Ramos, estou recebendo, no Palavra Aberta, a porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella. Bom dia, Major. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer poder falar de inovação, tecnologia aqui na Polícia Militar. Estamos recebendo também o presidente da ASPRA, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, Subtenente Éder Martins de Oliveira. Bom dia, Subtenente. Obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Major Laila. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer estar aqui nesse debate, discutindo novos avanços tecnológicos para garantir a segurança da sociedade brasileira como um todo. Começando com a Major Laila Brunella, porta-voz da PM. Por que, Major, filmar a ação dos policiais? Na verdade, esse é um projeto que já começou há dois anos. Um estudo de situação feito pela nossa Diretoria de Tecnologia e Sistemas, a DTS, para propiciar ao militar um resguardo da sua ação. Nós temos uma tropa extremamente disciplinada, nós temos uma tropa que tem um baixo desvio de conduta, nós temos hoje o Estado com a menor letalidade do país, então nós temos hoje uma tropa que não precisa ser vigiada, mas sim resguardada. E esse foi o objetivo da instituição, quando nesse projeto piloto, é preciso ressaltar que essas primeiras 1.040 câmeras são um projeto piloto, que vai passar por adaptação, que vai ainda surtir, com certeza, ainda novas mudanças, mas que vem para poder ficar e para resguardar essa ação, para poder garantir ao policial militar que ele produza provas favoráveis à sua ação. A senhora falou que isso já tem sido estudado há cerca de dois anos, elaborado há cerca de dois anos, mas nos últimos meses tivemos algumas ações policiais em Belo Horizonte, Contagem e outros locais, que resultaram, por exemplo, na morte de alguns suspeitos envolvidos. Isso gerou dúvidas em relação ao trabalho dos policiais sobre truculência, sobre o uso de armas e de uma ação desproporcional do policial. O início da utilização agora, em dezembro, foi acelerado por causa dessas ocorrências? Não, na verdade, no início do ano, eu mesma já anunciei que no segundo semestre nós faríamos o início do uso. Então, dependeu ali do processo de aquisição, de questões orçamentárias, o processo licitatório é um processo lento mesmo, são quase 90 dias para a entrega do equipamento. Treinamos a nossa tropa primeiro para que ela pudesse receber esse material. Então, na verdade, não tem nenhuma coincidência em relação a isso. E eu vejo pelo contrário, não seria um fator motivador para instalar esses questionamentos acerca da ação policial, mas sim de preservar mesmo o militar, que eu acho que esse é não só o nosso discurso, mas tem sido a nossa prática ao longo dessa semana. E o militar, por exemplo, ele chega para pregar serviço às seis da manhã. Assim que ele chega ao quartel, ele já coloca a câmera ou ele só utiliza o equipamento quando ele está numa ação policial, quando ele é acionado? A câmera passa a ser um equipamento a mais do policial militar. Então, quando eu chego no quartel, só para quem está em casa poder entender, eu vou lá na intendência, é um lugar onde armazena os nossos materiais. Então, eu vou pegar meu colete balístico, vou pegar minha arma de fogo, vou pegar minha munição. E nesse mesmo local, o militar equipa com essa câmera que vai junto ao seu colete. E assim que ele inicia o turno de serviço, ele já liga essa câmera. Ela fica ligada o tempo todo. E toda vez que ele entra numa ação policial, ele inicia a gravação. Tem um botãozinho na câmera, ele inicia a gravação, informa as pessoas que estão gravando aquela ação a partir daquele momento e dá andamento naquela produção de prova. Encerrou a ação policial, ele desliga e faz isso ao longo de todo o turno de serviço. Pode durar seis horas, oito horas, doze horas, a depender da cidade e do tipo de atividade que aquele militar desempenha. Terminou o turno, chega no batalhão, entrega a câmera no mesmo lugar onde ele pegou e o militar responsável por cuidar da intendência é que faz a descarga dessas imagens e o carregamento da câmera para o próximo turno. Subtenente Éder Martins de Oliveira representando os praços policiais de Minas Gerais. Policial que está lá na lida diária, na rua, na viatura, na ocorrência policial. Quais são os principais questionamentos de vocês ou dúvidas em relação à utilização dessas câmeras? Eu estar aqui, vamos lá. Primeiro, acho que nós devemos entender, nós enquanto militares da sociedade, que esse é um caminho sem volta. Gostemos ou não, admitamos ou não, mas é um caminho sem volta. A tecnologia está aí, tem sido cobrada, o mundo aplica esse conceito. Nós temos algumas não restrições, senhora major, ao uso da câmera. Não. Nós estamos agora preocupados com o fundamento jurídico disso. Por quê? Nós temos uma lei federal, ela foi votada no pacote anticrime, ainda quando o ministro era o Moro, é a lei 13.964. Ela foi votada no pacote anticrime. Então, veja bem, ou seja, você imagina, pressupõe-se que é para combater o crime. Por incrível que pareça, uma alteração do artigo, se não me engano, 10A ou 8A, estabelece o seguinte, que as imagens captadas, áudios captados, com o uso de câmera ou qualquer tecnologia, eles não podem ser usados em defesa do policial, aliás, eles não podem ser usados como prova, ou seja, materialidade, de um cometimento de um delito. O que significa dizer? Olha, eu estou com uma câmera, eu encontro alguém cometendo um delito, eu faço a abordagem, eu tomo as medidas e procedimentos, estas imagens, como elas não foram requisitadas judicialmente, elas não podem ser utilizadas processualmente. ou seja, você vai perder vários elementos que podem instruir uma ação criminal. Isso é preocupante, ela pode ser utilizada em que medida? Isso sim, aí tem um aspecto positivo, conforme a própria major diz, que é em defesa do policial. As imagens obtidas, coletadas através da sua abordagem, elas poderão ser utilizadas em sua defesa, se eventualmente alguém disser, olha, eu fui agredido, essas imagens serão utilizadas e não será necessário que haja uma requisição judicial. Mas, por outro lado, se eles, se eventualmente ele quiser utilizar esta imagem, ele vai estar cometendo um crime. E aí... Em alguns casos pode ficar, vamos dizer assim, a palavra ou o relato do policial contra a palavra do sustento. Sim, e aí veja bem como é que a coisa é complexa. A câmera é um instrumento para dar garantia de segurança ao policial, mas nós temos um problema que é muito maior do que isso, que é a questão da segurança pública e perseguição criminal. Recentemente, eu utilizei até os microfones da Itatiai para fazer uma crítica e reforço essa crítica que eu fiz. A sexta câmara... A sexta câmara do STJ, que, após anos e anos, quase dez anos de apuração de um delito, de tráfego de drogas, ao final, encerrou-se aquele processo, anulou-se todas as ações, por quê? Através da abordagem policial, o STJ desconsiderou tudo, a materialidade, o crime, a droga, encerrou-se o processo, extinguiu a punibilidade e não há o que se falar. Então, nós temos hoje uma câmara que pode ter um elemento muito positivo para favorecer a sociedade, que não é o policial, mas ele não tem... Essas imagens não poderão ser utilizadas, é o que está no teor da lei, se não for mediante requisição judicial. Isso não é uma preocupação para a Polícia Militar, Major Laila Brunella? Como a gente disse, a gente quer e espera que haja essa utilização pelo poder público, principalmente quando a gente fala da persecução criminal, da audiência de custódia. Hoje nós temos a palavra, muitas vezes, do preso contra a palavra do policial militar numa primeira audiência, pouco tempo depois da prisão, em que várias das vezes o juiz não tem a substância necessária, não acredita a fé de ofício que a gente sempre fala ali ao poder público e solta aquele preso por qualquer coisa que ele alegue. Ah, eu fui torturado, eu apanhei, por isso eu confessei, eu não cometi esse delito e joga a carga para o policial militar como se houvesse ali um erro. Então, a notícia que eu tenho é dessa possibilidade de uso nessa persecução criminal dessa maneira. Não há uma determinação judicial para a agravação, mas a requisição daquilo que foi gravado pode acontecer e pelo menos esse foi o meu entendimento. Aí, nesse ponto, às vezes o Eder teve talvez um contato jurídico maior que o meu, mas essa foi a informação que eu tive de que haveria essa possibilidade de uso. Mas a preocupação maior, e aí eu volto a falar, quando a gente escolheu usar as câmeras, escolheu, inclusive, dar autonomia ao policial militar de não estar com essa câmera ligada 24 horas, deu a ele a privacidade, inclusive, de dentro da guarnição policial, de estar com essa câmera ligada, porém sem gravar, todas essas possibilidades elas foram pensando mesmo na qualidade da atividade na ponta da linha e não nesse monitorar especificamente. Então, o objetivo da Polícia Mineira acaba sendo um pouco diferente talvez de outras polícias. O modelo que a gente trouxe acaba não sendo um modelo igual a outras polícias. Talvez seja por isso que não haja essa preocupação tão grave do comando, por entender que há possibilidade do uso da imagem, juridicamente ainda, e que ela vai valer muito mais para a defesa do policial militar. Ô, subtenente Eder, em outros estados o que a gente ouve falar é que depois do início da utilização de câmeras diminuiu a chamada letalidade policial, né? Menos pessoas foram assassinadas em operações, em ações da polícia. Há algum exagero na ação do policial no dia a dia e essas câmeras vêm para dar uma freada nisso? Qual que é a sua avaliação? Eu sinto que, de fato, Minas Gerais é uma exceção nesse contexto da segurança pública produzida pela Polícia Militar de Minas Gerais. Estado do Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, existe um instrumento que em Minas Gerais não existe. Lá tem um documento chamado auto de resistência. Ou seja, toda ação policial que gera vítima, seja letal ou não, produz-se um auto de resistência e dispensa-se a apuração. Em Minas Gerais, em qualquer cenário, em qualquer ocorrência que envolva agressão física, que envolva letalidade, é aberto o inquérito policial militar, o militar é preso de imediato, colocado à disposição da justiça e, evidentemente, dado as circunstâncias do fato, haverá ou não o relaxamento da prisão, haverá ou não o declínio da competência se é justiça comum ou se é justiça militar. Então, esse fato, para nós, não é preocupante. Porque em Minas Gerais você não tem essa incidência de letalidade policial nas nossas ações. O que nos preocupa, senhora Major, é isso. O teor da lei está muito claro. E ainda, é claro que esse é um instrumento jurídico que eu não sei ainda, talvez nós não tenhamos ainda os taques julgados, mas, artigo 10A, realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos, para investigação, instrução criminal sem autorização, pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Então, veja bem, nós estamos a falar, veja bem, se nós hoje, policiais e militares, o artigo 144 da Constituição Federal estabelece que é a competência, que é a atribuição da Polícia Militar de Minas Gerais a preservação e manutenção da ordem pública. Como é que você faz preservação? Faz através daquilo que nós temos, que aí o Poder Judiciário já condenou. Nós temos um projeto de lei de autoria do deputado daqui de Minas Gerais, o que tem a mancha, me perdoe o nome dele, Reginaldo Lopes, que, assim, o PL 179, que em tese, se você olhar o teor da lei, criminaliza a abordagem policial. Se o papel da Polícia Militar é preservar, a partir do julgamento do STJ conjugado por conexão com o 179, nós não poderemos sequer proceder à abordagem. Por quê? Um dos elementos que constitui a prevenção da Polícia Militar é a abordagem. Só que a abordagem, quando a gente fala daquele julgamento do STJ, nós estamos dizendo assim, o que a STJ disse? Olha, você fez uma abordagem a alguém, por quê? Nós que somos militares, assim como você é um radialista, você é um repórter, você tem um tirocínio de entender se aquele camarada, quando você vai a campo pesquisar, entrevistar, se ele de fato é delituoso, se ele está dando um H, se é um 71. Nós temos o que chamamos de tirocínio policial. Nós temos a percepção. Isso aí a gente tem através do que nós chamamos de currículo oculto. Você não pega na faculdade porque a segurança pública não é cartesiana. Ela é da prática, é do dia a dia. Então, quando você aborda alguém, você aborda assim, olha, com princípios que você já tem 20 anos de rádio patrulha, trabalhando de meia-noite a seis, de meio-dia a 18, não me interessa o horário. Você sabe, você observa. Olha, aqui ele está numa atitude suspeita. E aí é que entra a questão. A abordagem, através de atitude suspeita, ela, esse PL, criminaliza. criminaliza, senhora major. E ainda teremos agora, até 31 de janeiro, eu espero que ele consiga avançar alguma coisa, o deputado federal, Silvio Tendi Gonzaga, que não foi reeleito, que tem um projeto de lei, o 1532, que visa regulamentar a abordagem. E por que eu fiz a preocupação? Aí, se você me permita, está estendendo, nós temos que discutir câmera, ok? Não estou fugindo ao tema. Qual que é a minha preocupação lá na frente? Olha, se materialmente a Polícia Militar trabalha hoje com a preservação, a preservação pressupõe-se a abordagem, pressupõe-se você parar, abordar, verificar, enfim, uma série de questões. O STJ entendeu que isso não pode, se você não tiver um mandado judicial. Nós temos agora uma lei que é de 2019 e que diz, se eu captar essas imagens sem autorização do Poder Judiciário, o militar está cometendo um crime. Nós não temos julgado, eu não sei o que virá pela frente. E o que nós precisamos agora é de um instrumento jurídico que ao invés de um deputado criticar o uso da Câmara, que dê um instrumento jurídico que permita a abordagem. Porque isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, assim, veja bem, nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, mas nós temos, através de uma norma, e aí eu tenho que deixar claro, que este artigo ele foi vetado. O presidente da República vetou. ocorre que volta para o Congresso Nacional. E não sei se todos conhecem o princípio legislativo, quando você volta para derrubar um veto, como lá são duas casas, a Câmara e o Senado, eu não sei se esse projeto foi votado, a derrubada de veto primeiro na Câmara ou no Senado. Quando vota, um derrubou o outro. E o veto foi derrubado. Ou seja, a restrição legislativa, normativa, exige. O que é de virar disso? Não sei, então é isso, senhora major, nós precisamos tomar muito cuidado, porque olha, o direito é uma xícara de duas asas. Sim. Então nós estamos a falar aqui a defender a integridade, a legitimidade da ação do policial militar. Mas nós sabemos, isso não é desconhecido de quem quer que seja, que o PCC paga a faculdade de química, de física, de direito, inclusive, para que, olha, vai arguir uma prisão, se forem utilizadas essa imagem sem requisição, nós teremos nulidade processal, isso é indiscutível, para não ter ordem da lei. Major Laila Brunella, a tendência é que todos os policiais militares de Minas Gerais usem as câmeras, inclusive aqueles que não estão na atividade da rua, os policiais administrativos também, porque eu estou perguntando isso porque às vezes há um questionamento de um policial, eu sofri assédio por parte do meu superior, eu fui desrespeitado, aconteceu isso dentro do batalhão, e não está na ocorrência policial da rua. O administrativo também vai usar? O policial que não estiver lá na rua também vai usar? A prioridade não é o militar administrativo, a prioridade é o militar da área operacional, da nossa atividade fim, até porque isso é o resguardo da própria ação, mas a expectativa é que assim como nós temos hoje armas suficientes para todos os policiais, que a gente tenha também câmeras. Como o Éder destacou, isso é um caminho sem volta, e eu gostaria de concordar e ressaltar com ele que a atividade policial, eu sago que ela está ficando cada dia muito mais difícil, a gente precisa do apoio legislativo, judiciário, a gente precisa do apoio do Ministério Público, a gente precisa do apoio principalmente da população, o apoio político para continuar trabalhando e trabalhando com qualidade. E quando a minha ação ela é questionada, e não há problemas em termos questionados, não é essa a questão, nós não temos essa dificuldade, mas a gente tem um descredibilizar, uma tentativa muitas vezes de descredibilizar a ação de excelentes, de excepcionais policiais militares. Então, eu acho que a Câmara vem agregar até nisso, para mostrar a qualidade, para mostrar o que o Éder falou muito bem, há coisas que você só tem com a experiência. Você, quando é jornalista lá de rua, ou quando alguém te manda aqui um WhatsApp, às vezes o jeito dela falar, da pessoa, do tom de voz, da palavra que ela usa, você fala, hum, isso está errado. Será que essa reclamação é essa mesmo? Será que quando ele fala lá do quebra-mola que está faltando na porta de escola, será que já não fizeram um quebra-mola e, sei lá, alguém tirou? Você já desconfia. O militar, ele tem uma experiência profissional que dá a ele subsídios para essa discricionalidade. Tirar isso do policial militar é muito difícil. Agora, em relação às câmeras, quanto mais melhor, o Governo do Estado já sinalizou que continuará investindo nesse processo e nós já estamos numa nova aquisição de câmeras, num convênio com o Ministério Público de aproximadamente 400 aparelhos novos. A gente vai ter mais 400 câmeras daqui a pouco que já estão no processo de aquisição para esse próximo ano. E, devagar, a ideia é ampliar, assim como foi com os demais equipamentos, esse investimento em logística e tecnologia. Tem alguma meta? Tantas mil câmeras até tal ano, por exemplo, o objetivo é tantas câmeras? Não. Hoje, do que eu saiba, há essa intenção governamental, mas não houve uma destinação específica de X por mês, tantos por ano, mas sim uma inclinação do governo que agora, né, já fala em nome do próximo mandato, já conversa já a partir de janeiro, de que haverá destinação orçamentária para essa robustez mesmo no projeto. Ô, subtenente Éder, claro que o policial militar é um servidor público trabalhando para a sociedade, o seu serviço, o seu trabalho tem que ser transparente, mas há alguma preocupação dos policiais com a privacidade no trabalho? Com as câmeras, né? Eu acredito, assim, primeiro, é muito prematuro dizer que nós começamos a utilizar as câmeras agora, então, nós fomos procurados lá na Aspera, por o diverso, com outras preocupações, tá? Porque eu não tenho elemento, qualquer coisa, se eu disser isso para você aqui agora, eu vou estar cometendo uma inverdade aqui num programa com audiência, então isso eu não vou afirmar. Mas algumas preocupações, aí eu deixo para a Majolália, por exemplo, que está representando o comando, nós, quando pegamos equipamentos da polícia militar, nós estamos sujeitos à responsabilidade, inclusive, com eventuais inquéritos por mal uso, por perda, por extravio, por dano. Então, a preocupação que os policiais militares nos trouxeram, olha, eu vou estar com um elemento, um equipamento, ele é sensível e que ele vai passar de mão em mão e que, olha, só é feito uma descarga e não funcionar, quem será responsabilizado? Por exemplo, hoje a Polícia Militar de Minas Gerais, eu posso afirmar, que praticamente todas as armas, cada militar tem a sua arma cautelada, ou seja, ele usa a arma do Estado, é uma situação ou outra que não, que ele tem que fazer, o colete também, eu acho que continua nessa mesma pegada e as câmeras, nós estamos começando, repassando câmeras, ou seja, são 1.040 câmeras, serão utilizadas em quatro turnos distintos, atingindo 4 mil pessoas, a preocupação que eles têm, olha, eu posso entrar numa luta corporal, alguma coisa, de repente ela aqui, ela não danifica agora, mas danifica no segundo, eu não tenho elementos, porque pelo que a major disse, ele chega e descarrega, mas e qual a integridade física dela? A viatura, ocorre isso conosco, eu pego uma viatura, eu dou um ok, mas se ela, se eu não der esse ok, amanhã o outro pegar não der ok, quando ela for quebrada, vai haver uma apuração, um inquérito, então essa é uma das preocupações, o uso em si ainda não é a preocupação da categoria, a preocupação é, é um produto, é um equipamento apetrecho, ele é de consumo controlado ou ele é permanente, senhora major? Porque isso faz toda a diferença. Do que eu saiba é capital, é um equipamento permanente e que provavelmente terá, assim como tem com colite balístico também, com arma de fogo, a questão material envolvida. Como isso vai ser tratado? A gente não teve nenhum caso, então realmente a gente vai precisar de tempo, é um projeto piloto, então talvez é isso, verificamos que essa câmera, ela tem um dano muito rápido, que apesar dela já ter passado por testes, eu estava que é importante a gente ressaltar, ela tem uma capa, ela tem uma robustez, ela suporta água, ela suporta quedas de determinadas alturas, então é de fato um equipamento que foi preparado para suportar a atividade policial, mas que pode não ser adequado, que na prática operacional diária a gente verifique isso, isso está trazendo um prejuízo financeiro para o policial militar, por exemplo. O Eder Ben destacou aqui, quando nós pegamos um patrimônio público, por exemplo, uma viatura policial, e muita gente que está em casa não sabe disso, o motorista da viatura, se ele se acidenta, inclusive durante uma ocorrência policial, durante o atendimento à sociedade, ele pode ser responsabilizado a pagar aquele dano, e isso muito provavelmente pelo aspecto financeiro e patrimonial da Câmara pode também acontecer, por isso que precisa ser verificado agora durante esse período de experiência, para verificar como que vai ser a tratativa institucional em relação a isso. Só para finalizar com a senhora, e para a gente finalizar o nosso debate, os critérios que a Polícia Militar está utilizando e vai utilizar para destinar a câmera para aquele policial, para aquela companhia, para aquele batalhão, para aquela cidade, para aquele turno? todas as regiões de polícia receberam, nós somos divididos em 19 partes no Estado, essas 19 partes receberam, e a determinação do comando foi que todos os portfólios de serviço utilizassem. O que significa isso? Dentro de um batalhão, eu tenho a viatura básica, que atende a ocorrência cotidiana, e eu tenho a tática móvel, por exemplo, que é um recobrimento, que é uma viatura que trabalha num nível operacional diferente. A determinação do comando é que naquele mesmo turno, eu tenho a viatura básica e eu tenho a viatura tática móvel. Hoje não é suficiente para todos. Então que a gente consiga abranger o máximo de portfólios, de serviços diferentes, porque está na fase de teste. Até para saber quem precisa mais, quem precisa menos, onde eu priorizo, se eu realoco. Então nós temos policiamento especializado, inclusive, batalhão Rotam, cavalaria, batalhão de choque, todos recebendo esses equipamentos, porque a ideia é que o máximo de tipos de serviço utilize, para a gente verificar a necessidade mesmo e saber como readequar isso ao longo do tempo. Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares mineiros. Recebemos o presidente da ASPRA, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas, subtenente Eder Martins de Oliveira. Subtenente, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana. Eu estava com obrigado e para terminar, 30 segundos, o que a bunda não obsta. Se você for abordar alguém utilizando a câmera, já que vai ser obrigado a usar, diga, você está sendo gravado. Na pior das hipóteses, diga, você está sendo gravado. Eu vou dar um exemplo assim, porque terminou o nosso tempo. Cuidado, se você do batalhão de trânsito trabalha nas escolas da Zona Sul, fila dupla, se você descer e estiver filmando aviso, você está sendo filmado. Você que trabalha na região da Savasse, saídas de bar, lei seca, você está sendo gravado. Porque o grande problema nosso não é abordar a periferia, como dizem, de racismo estrutural. É a abordagem na Zona Sul e aqueles que melhor têm o poder aquisitivo. Esse é o grande problema nosso. Recebemos também a porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella. Major Laila, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço a participação, o contraponto do Éder, sempre muito inteligente, sempre muito gentil de estar aqui conosco. E trazer que o que a polícia quer é melhorar sempre o serviço, sabe? O que a gente está aqui discutindo é como fazer para fazer melhor. Esse é o objetivo do comando e é o objetivo sempre da nossa tropa. Então, contar sempre com a gente para que a gente possa fazer sempre o melhor para a sociedade mesmo. Muito obrigado. E lembrando a você, ouvinte e internauta, que o Palavra Aberta está disponível também nas nossas plataformas digitais, o YouTube e também nos nossos canais de áudio, principalmente o Spotify.